O que passa em sua cabeça quando se fala em cultura italiana? Mas a Itália vai muito além disso. A Itália é muito mais do que um passaporte, do que uma paisagem inesquecível, do que um vinho especial. Muito mais do que monumentos fantásticos e sabores incríveis. A Itália tem a ópera, tem o renascimento artístico, tem Dante, tem o cinema, tem Roma com toda a sua história, tem cidades belíssimas de tirar o fôlego. A Itália é mais do que um país, é uma experiência. A nossa associação nasceu do desejo de pessoas que, ligadas à cultura e à arte, se juntaram para divulgar esse legado tão importante e que chega aos nossos jovens com muita força, a cultura italiana. A ideia da Ibravissime nasceu por volta de 1992, quando era produzido o musical Capriccio Italiano, que era realizado anualmente. Iléa Ferraz e a professora Tânia Grandinetti deram início a esse projeto cultural. Assessoradas pelo padre Vitor Groppelli, que trazia partituras, livros e gravações originais da Itália. Em 1997, a associação foi criada oficialmente por alunos particulares da professora Tânia e amigos do padre Vitor, do Instituto da Família. No ano seguinte, 1998, comemorou-se seu primeiro aniversário, com um concerto de música italiana e um jantar, com a presença do cônsul italiano Gianni Picatto. A data também é lembrada pelo lançamento do livro bilíngue Nas Veias do Tempo, do Monsenhor Vitor Groppelli, que aconteceu no Teatro Cristal em Londrina. A partir do ano 2000, a associação, já mais consolidada, contou com intensa e movimentada realização de eventos como A partir de 2018, a associação passou a oferecer cursos de cultura e língua italiana. No ano de 2019, toma posse a nova diretoria sob a presidência da musicista Iléia Ferraz. E a associação promove várias ações para trazer mais jovens e estudantes no seu corpo associativo. Em 2020, com a chegada da pandemia, a associação precisou se reinventar. Os cursos online vieram com força total, direcionados a todas as idades, desde os adultos até as crianças, com o curso italiano Per Bambini. Cursos de arte e literatura, com professores convidados, trouxeram novos associados de vários lugares do Brasil. E neste ano de 2022, a associação tem a alegria de celebrar seus 25 anos de história. Cultura, partilha e aprendizados. Nessa caminhada, tivemos vários presidentes, Cristiana, o próprio Caco, e tantos outros estiveram conosco, e eu sempre ao lado, sempre como secretário, como vice-presidente. Mas isso foi o nosso tempo. Esse tempo fez com que o bravíssimo se fortalecesse. E tivemos momentos fantásticos. Quatro quiacres, cinecafé, jantares. Nós fizemos várias festas da República com jantar, e tivemos relacionamento com o entorno de Londrina, com a família e outras entidades da região, e sempre aglutinando isso. E o bravíssimo foi não crescendo. E nesse crescendo, foi se modernizando, foi se envolvendo com tecnologia. E aí começamos a falar em marketing digital. E hoje, com a chegada de novos auxiliares, novas pessoas se dedicando, nós conseguimos estar na mídia. Esse estar na mídia, saindo de jornais e etc., passamos para uma nova era. O marketing digital fez com que nós estivéssemos em todas as mídias. Enquanto professora de línguas estrangeiras, há 30 anos, 20 deles dedicados ao ensino da língua e da cultura italiana, me senti honrada quando Iléia Ferraz me convidou para implementarmos os cursos de língua italiana na Ibravissimi. Isso aconteceu em agosto de 2018, para ser mais precisa. E viemos, então, nessa caminhada, iniciamos com uma única turma. Depois fomos caminhando em 2019, tivemos muito mais turmas. Também oferecemos cursos sobre arte, sobre renascimento. Isso foi muito, muito enriquecedor. Me lembro que eu ofereci um primeiro curso, chamado Canta Que Que Passa, onde você aprende italiano através das músicas italianas. Mas, 2020, eis que ocorre a pandemia. Com essa pandemia, precisamos nos reinventar. E assim o fizemos. Pegamos todos os cursos, todas as aulas e colocamos na modalidade à distância, remota, não presencial. Foi um desafio incrível. A coisa espetacular foi que a Ibravissimi pôde alcançar pessoas que não residem única e exclusivamente em Londrina. Curso básico, módulo 1, módulo 2, módulo 3. Curso intermediário, módulo 4, 5 e 6. E curso pré-avançado, módulo 7, 8, 9 e 10. Porém, temos também a possibilidade de cursos semi-intensivos, cursos para viagem, para certificação italiana e cidadania, cursos de arte, cinema, música, ópera e gastronomia. Mensalmente, você pode participar do encontro chamado Chiacere. O que é uma Chiacere? É um bate-papo. Sim, as vagas são limitadas, sempre com um tema novo para você conversar e destravar a sua língua no italiano. Também temos cursos de conversação básico e avançado. O que você mais gosta na associação? Olá, eu sou a Glória e faço parte da associação Ibravissimi. É muito gratificante fazer parte da Ibravissimi. É uma associação muito dinâmica, que organiza muitos cursos, muitas atividades e que valoriza também a cultura, principalmente a italiana. O que você aprendeu? Já participei de vários cursos. Artistas italianos no Museu do Louvre, Encontros com Dante, São Francisco Peregrino. São cursos maravilhosos, um conhecimento para toda a vida. Eles são ministrados por pessoas excepcionais, altamente capacitadas. Eu me sinto fortunada de poder participar da Ibravissimi. Vamos, vem também vocês. Nós esperamos. Música 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 Tchau, tchau Tchau, tchau